Dia 24, bem-vindo a esse animado acampamento de férias. Estamos abrindo oficialmente a temporada de brincadeira. Um verdadeiro paraíso cheio de alegria e beleza, mas que também esconde muitos mistérios. A árvore da vida tá morrendo. E aqui é o lugar perfeito pra viver uma grande aventura. Você não tem coragem? Coragem eu tenho, eu não uso pra não gastar. Segunda, dia 24, começa uma divertida minissérie em cinco capítulos que vai agitar ainda mais as suas tardes. Acampamento de férias 2, a árvore da vida.